Salve, rapaziada! Frajola aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro! Você que é mitoso, mitoso mesmo, já deixa o likezão no começo do vídeo, porque ajuda o Frafra demais, tá ligado? Já compartilha para os seus amigos aí, inscreva-se no canal, dê aquela moralzinha. E, rapaziada, aí você me pergunta, Frafra, cadê aquela intro? A sua intro é diferenciada, você dá aquela mitadinha no começo e tal. Rapaziada, o vídeo é bem diferente do que eu estou acostumado a gravar esse vídeo aqui, eu queria muito mesmo que vocês ficassem comigo até o final, porque eu quero trocar ideia insana com vocês, cara. Eu ando meio chateado, eu até estava falando com o Jean. Manso, nem por questão do jogo, que eu gosto do jogo, o jogo é massa, tá ligado? Mas, por questão, cara, de limite, cara, eu não gosto de limite, sabe? E eu estava falando com o Jean que o gamepad está me deixando um pouco limitado. Talvez seja por mim mesmo, sabe? A minha pessoa, sabe? Às vezes eu chego num ponto que eu falo, caraca, velho, eu quero evoluir mais, mas tipo, algo fica me puxando para trás, entendeu? Eu me sinto mal com isso. E outra coisa também, cara, é que não está me dando vontade de tentar mostrar mais coisas para vocês, porque, cara, eu vejo que o público em si do gamepad é muito pequeno dentro da comunidade do Free Fire, cara. Sabe, eu estava falando com o Jean isso e realmente, cara, a gente grava conteúdo, eu tenho acho que oito meses que estou gravando conteúdo de gamepad. É, estou com 35 mil inscritos, né? Agora, nesse exato momento. E, cara, a maioria desses inscritos, cara, vocês acreditam que é por conta das handicams que eu gravei? O cara achou interessante, cara, rapaz, que massa, tal, o cara jogando no controle, que legal, tal, não sei o que. Foi por conta das handicams, cara. E a parte, por exemplo, de, vamos botar aqui, 9 mil, 10 mil, o que seja, é as pessoas que querem dicas mesmo, aquela pessoa que quer ver aquele conteúdo do Frafra, ah, eu quero aprender a dar um capa com o gamepad, eu quero aprender a ruxar, eu quero ter uma movimentação parecida com o do Frajola. Então, é, cara, é, é diferente, cara, é diferente do que você, de você gravar um conteúdo que não foque em nada, ou você faz, grava um conteúdo, resenha, tal, pra galera assistir seus vídeos por você sem ganhar. Eita, capa da gota serena, Frajola. Ave Maria, até me desconcentrei aqui. E, tipo, rapaziada, é isso, cara, eu queria a opinião de vocês, é, se vocês querem ver algo diferente no canal, querem que eu grave, querem que eu faça live, velho, live, live mesmo, porque, assim, eu já até criei meu canal de live e vou fazer bastante, mano, eu vou começar agora as lives, velho, não vou parar mais não, meu parceiro. E é capaz de hoje, a hora que esse vídeo tá saindo, eu começar a fazer live, não sei se você tem ideia, né, no canal Segunda Área, o link tá na descrição aí, e se inscreva lá, cara, dá uma oralzinha, bora fazer umas lives insano. Eu acho que live, cara, eu vou focar mais, eu acho que vai ser mais da hora, porque a gente brinca, resenha, a gente bate um papo, então, é mais conteúdo. Até tirar as dúvidas de vocês mesmos sobre controle, sobre gamepad, sobre sensibilidade. Muita gente me pergunta, Frajola, me passa a sensibilidade pra me jogar no gamepad. Cara, sensibilidade é uma coisa pessoal, não existe aquela sensibilidade boa. Eu posso te ajudar, assim, como que você usa, Frajola? Ó, a minha sensibilidade pro lado e pro outro. É, a vertical, a horizontal, quer dizer, ela é um pouquinho mais alta, e a vertical, que é de cima pra baixo, se eu tô certo, sei lá, a de cima pra baixo, vou falar assim, que é melhor. Eu deixo, é, um pouquinho mais baixa, entendeu? Pra não ficar passando muito, principalmente no gamepad, cara, você vai ter um pouco de dificuldade de jogar. Então, eu aconselho você a fazer isso aí. Jogar um pouquinho mais baixo de cima pra baixo, e do lado pro outro você deixa um pouco mais rápido, porque assim sua movimentação vai ficar insana. É, você pode ver minha movimentação aí, ela é bem bacaninha. Não tem um cara tirando pra baixo. Já tem uma mudança de partida. Essa partida aqui é uma minha line, cara. Essa rapaziada que tá jogando comigo aqui agora, ó, é... São os... É, o pessoal que joga comigo o competitivo. Eu comecei a entrar no competitivo agora, porque, cara, eu acho mais da hora. É, pô, você fica mais, sabe? Você joga com mais força, mano. Você quer chegar e matar, você quer chegar e ganhar o jogo, entendeu? Jogar pra ganhar, cara. É muito mais da hora do que você jogar uma rank, porque rank eu só sei jogar assim, ó. Caindo em clock, na doideira, na loucura. Eu não consigo jogar safe, nada disso, mano. Eu só jogo na doideira mesmo. E... Camp tá bem, bem bacana, velho, jogar camp. Eu tô jogando nos camp. E você mesmo que tá fazendo seu camp aí, da sua guilda, quiser convidar a gente pra participar, velho, entra em contato aí e tal, que dá certo, mano. Vai no Discord da gente lá, entra em contato. Os caras vão te responder. E a gente vai, a gente vai, pra minha line entrar no seu campo aí de boa. E... Rapaziada, voltando ao assunto. Então, cara, é... A nossa comunidade, cara, é muito desvalorizada. Vamos dizer assim. Por... Por que, cara? Além de não ter... Não ter aquele cara aqui. Porra, esse cara aqui é um mito. Como no emulador tem o Black, tem a galera... Eu não me considero, cara, nada. Eu já falei mil vezes aqui no vídeo. Eu me considero um jogador comum. Ah, se você tem... Você acha que eu jogo pra caramba, se eu acho bem? Mano, obrigado, velho. Obrigado. Mas eu não acho, velho. Você entendeu? Eu já disse isso em vídeo aqui. E, cara, a minha comunidade não tem, cara. Infelizmente, não tem ninguém que surpreenda. Ninguém. Não tem, cara. Não existe. Então... Já no mobile e no emulador, cara, é só o que tem, meu parceiro. Só o que tem é cada mito, velho. E é isso que eu falo, cara. É difícil a galera postar... É... Num cara, assim... Já que você não joga no Gamepad, você vai assistir um conteúdo de Gamepad. Por quê? Um cara jogando no Gamepad. Tu vai assistir um cara que joga no mobile, um cara que joga emulador. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista, rapaziada? E isso aí que tá me deixando chateado. Eu tô querendo... Às vezes eu fico querendo ir pro emulador, pô, pra poder fazer umas paradas loucas lá. E tal. Mas também, às vezes, eu vejo... Pô, Frajola, você é um canal de Gamepad. Na realidade, eu sou o maiorzinho que tem aqui. Por que não tem outro, né? Porque vem eu, depois vem o Jean, né? Aí tem o Samuel que grava também. O Eli Play, que é um amigo da gente que gravava. Mas o Eli Play tá trabalhando. Ele não tá tendo tempo pra gravar conteúdo nenhum. E... Cara... Tá difícil, cara. Não tem ninguém. Não tem... Eu conheço ninguém. É... Então, cara, é meio complicado, gente. É meio complicado a questão do Gamepad, sabe? É muito bom pra quem quer jogar uma casual assim... Casual não. Vou usar uma ranqueada. Casualmente. É... Joga pra jogar, por brincar, pra se divertir e tal. É legal. Agora, eu que quero entrar no competitivo. Quero ir pra cima. Quero fazer a parada acontecer e tal. Me deixa um pouco mais limitado, sabe? É... Mesmo que o controle da Flight, cara... Olha só. O absurdo que esse controle faz. Esse controle é... Não, ele é muito bom, cara. Você não vai conseguir fazer com outro controle o que você faz com esse aqui, não. Tá? É... É muito bom, cara. Ele tem muito bug. Ele tem uma sensibilidade muito boa. Ele tem ajustes que só ele tem, velho. Na moral. Ele é impressionante. Tá? E... Mas, infelizmente, rapaziada. A nossa comunidade tá muito pequena. E ninguém ajuda ninguém, cara. A rapaziada que gosta de Gamepad não presta nem pra dar um like no meu vídeo, mano. Pô, pra donar ajudar a gente, pelo menos pra empolgar a gente a trabalhar, cara. Isso aí já ajuda, pô. Deixa o likezão. Mano, só de você deixar o like e compartilhar pros seus amigos, mano, já tá ajudando a gente, cara. Então, se você, você mesmo aí, tem vontade de... Se gosta de assistir o conteúdo de Gamepad, então valoriza a galera que faz, mano. Compartilha o vídeo da galera. Deixa o seu likezão. Porque, mano, a gente precisa muito, cara. A gente precisa muito porque... Mano, somos pequenos demais em vista da galera aí, velho. E, tipo, se você não valorizar compartilhando, deixando o like... Mano, coitado da gente, né, velho? Então, rapaziada. Eu espero que vocês ajudem a gente aí, cara. Ajudem a gente aí. Pois é, tropinha. Aqui, essa partida aqui, eu tô jogando com minha line, tá ligado? Eu já falei com vocês aí no vídeo. E... É um boiazinho, cara. Bem gostoso. Os caras... Meu time já morreu dois. Raja esses caras. Tá, 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 tá. Tá, 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 bem gostoso. Esconder aqui, bem gostosinho. Hum, mano. A maquiada tá fácil demais, né, tropa? Diga aí. Mano, só não pega a Messi quem não quer, velho. Se você jogar direitinho, mano, não tem isso. A gente joga tretando o tempo todo e... É só dando boiá, papai. Não vou gastar um gelo agora, não, né? Na altura do campeonato. Rapaz, essa atualização trouxe tanta coisa chata, mano. Pra que botar esse barulho insuportável, mano, na hora de gelar o kit? Diga aí, tropa. Que negócio nada a ver, mano. Deixa eu ver que tem um cara bem aqui, ó. E ele é esperto. Mano. Que isso, velho. E, rapaziada, é isso, cara. Eu espero, assim, que vocês possam ajudar a gente aí, cara. Dê essa força sempre. Compartilha pros amigos aí. E, cara, eu vou pensar direitinho aqui. Mas eu quero dar uma mudada, cara. Quero dar uma mudada até no conteúdo, tá ligado? Pra gente fazer um teste. E outra coisa é as lives que vão começar no meu canal, velho. Espero todos lá, viu? Vamos lá, se inscreva no canal. O canal tá aí embaixo aí o link na descrição e fixado no comentário. Então, fortaleça o Frafra. Vá lá no meu Instagram, qualquer dúvida, trocar ideia comigo lá. É fernandofrajola. É bem facinho de achar, cara. Procura lá, você vai me achar. E vamos trocar ideia, cara. Qualquer parada, qualquer dúvida, vocês falam comigo lá que a gente desenrola, mano. A gente é... Tá pensando que eu sou o quê, meu parceiro? Tá pensando que eu sou o quê, hein? Rapaziada, deixa o like. Favoreça o Frafra aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar no vídeo até agora. Tamo junto. É nóis.